Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, Santa Catarina. É com muita satisfação que faremos a abertura de mais uma sessão aqui na LESC sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso deputado Ismael dos Santos, grande deputado da região de Brumenau, secretário ad hoc, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, deputadas. Ata da 90ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura das medidas ativas do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de setembro de 2021. Na presidência, deputados Mauro Nadal, Nilson Berlanda, na secretaria de deputados Ricardo Alba, padre Pedro Baldeceira, Léo Schuster e Luciano Carminati ad hoc. Às 14 horas do dia 15 do mês de setembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a semelhabilidade ativa e sessão ordinária havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou a senhora deputada Luciano Carminati para, como secretaria de hoc, proceder à leitura da sessão anterior que, em consonância com o artigo 1º do artigo 106 do regime interno, o senhor presidente deu a por aprovar a expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição de breves comunicações, fizeram uso da palavra o senhor deputado Gessé Lopes, o doutor Vicente que era o preso no frigo e a senhora deputada Luciano Carminati. Grande expediente, nesse horário ensinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Bruno Souza, bloco MDB Novo, Márcio Machado e Maurício Escudelac, PL, Léo Schuster, bloco PP-PSB, Milton Alves, bloco PSD-PSC e Neudir Sareta, PT. Hora do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 25.215.263.2021, ao projeto de lei complementar nº 10, barra 2020. E ao projeto de resolução nº 3, barra 2021. Foram aprovadas as rezações finais e assinadas no projeto de lei nº 86, 2019 e 347, 2020. Ainda foram aprovadas em turno único os projetos de lei 366, barra 2019 e 194, barra 2021. Este com emenda substitutiva global. O senhor presidente tem ciência de que o projeto de lei nº 169, barra 2019 recebeu emenda no plenário e foi encaminhado à comissão. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação nº 614, 618 e 620, 2021 e moções 778 e 783, barra 2021 e os requerimentos nº 1615, nº 1616 e nº 1632, barra 2021. Dando continuidade ao dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1617 a 1, nº 1631, barra 2021 e comunicou que caminhará os estatais e indicações nº 1925 a 1932, barra 2021. Explicações pessoais. Fiz outra palavra o senhor deputado Mauro Nadal. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário para quinta-feira na horária regimental para conselho segundo-secretário e aprovou a presente ata. Leia-se, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo nº 106 do regimento interno do ATA por aprovado. Solicito que a senhora proceda à distribuição de expediente. Entraremos em breve comunicações. O primeiro deputado escrito nesta quinta-feira, o deputado Frigo. Vossa excelência terá dez minutos, deputado. Bom dia, presidente Belanda. Bom dia, demais colegas. Bom dia a todos os catarismenses que estão nos assistindo e ouvindo. Eu queria iniciar a fala de hoje com uma notícia para o sul do estado. Com relação à rodovia Aristides-Bolan, uma das principais rodovias do sul do estado, teve um contrato assinado com a empresa Santa Rita e, finalmente, a iluminação da avenida Aristides-Bolan deve ocorrer nos próximos 30 dias. Sobre essa avenida, eu tenho uma questão a tratar aqui hoje. Existe uma lei, queria até que, se possível, a assessoria colocar na tela, que denominou a rodovia Deputada Aristides-Bolan, o trecho da rodovia SC-446, compreendido entre a Avenida Centenário, no município de Criciúma, até o acesso da BR-101, no município de Sara. Essa lei foi do ex-deputado Altair Guidi, e foi uma homenagem ao também ex-deputado Aristides-Bolan. E fica aqui um questionamento para essa casa. Do que adianta essa casa aprovar a lei, denominando avenidas, homenageando figuras públicas conhecidas, como foi o ex-deputado Aristides-Bolan, que foi o primeiro presidente do Criciúma Esporte Clube a ser campeão, foi três vezes deputado estadual. Então, uma homenagem também do ex-deputado Altair Guidi. Fica aqui o questionamento, o que adianta essa casa fazer esse tipo de homenagem, e se deve continuar fazendo esse tipo de homenagem também, porque o governo de Estado simplesmente ignora a lei. Essa casa aprovou essa lei, e o governo de Estado, na época da inauguração da obra, em 2017, ignorou completamente essa lei, poderia até passar a próxima aí, e na placa de inauguração oficial, já com a lei vigente, foi colocada o rodovia via rápida. E na própria placa, ignorando a lei, que por isso eu questiono os deputados se faz sentido a gente despreender dinheiro e recursos para esse tipo de lei aqui nessa casa, se depois o secretário da infraestrutura, não sei quem foi, o governador, simplesmente ignora a lei e escolhe um nome que, ao seu bergo prazer, colocou na placa rodovia via rápida e começou a tratar esses nomes nos documentos oficiais. Inclusive, eu acredito que o secretário da infraestrutura, na época, Luiz Fernando Vampiro, eu acho que esse não é o nome dele, acho que é um nome de campanha, provavelmente, Vampiro, num documento oficial, parece até uma campanha política, porque, se eu não me engano, o nome dele é Luiz Fernando Cardoso, então ele ignorou totalmente a lei, botou numa placa nome de campanha, em documento oficial. Eu acho que a gente tem que rever se isso, se vale a pena essa casa ficar fazendo esse tipo de lei e homenagem, se ela é totalmente descumprida. Fico feliz que a iluminação da rodoviária de Chisbolan chamada, então, pelo governo de via rápida vai realmente sair, já foi listada, e a obra deve sair em breve. Mas fica aqui o questionamento para os colegas se vale a pena a gente gastar mais tempo e recurso, se simplesmente o secretário de infraestrutura de plantão escolhe o nome que ele quer, ignorando a lei. Fica aqui o questionamento. Ou se isso, eu não sei se isso é comum, ou se foi simplesmente um vampirismo do momento que captou o nome, e para ser mais benéfico por alguma razão, talvez eleitoral, não sei, colocou esse nome para ficar mais bonito. Mas temos que rever se essa casa realmente vale a pena ficar criando lei com nomes de homenagem para avenidas e rodovias catarinenses se a secretária de infraestrutura simplesmente ignora o que essa casa aprovou. Mudando de assunto, ontem eu apresentei, protocolei nessa casa, três projetos, como eu já havia anunciado na terça-feira. e um deles eu estou colhendo aqui assinatura para protocolar. Tive bastante dificuldade, que é um até que saiu na mídia hoje, de colher as assinaturas dos deputados para fazer esse projeto tramitar. Esse projeto, ele acrescenta um inciso na Constituição do Estado de Santa Catarina para determinar que a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina seja realizada de forma a qualificar as indicações. A gente precisa de 14 assinaturas para fazer, tramitar essa matéria aqui nessa casa, que a população, pelo que eu coloquei, a matéria que saiu na mídia e pelas redes sociais, a população apoia muito essa ideia, mas aqui dentro dessa casa eu senti bastante dificuldade. Consegui oito assinaturas já. Agradeço os dois deputados que estão aqui presentes, que hoje, na sessão, presencialmente os dois assinaram, mas ontem também não havia um quórum baixo aqui nessa casa, mas os deputados que eu falei tivem bastante dificuldade em conseguir assinaturas só para tramitar a matéria. Então, acho que é importante a gente rever essa questão aí do que a população quer lá fora e o que os deputados aqui dentro, de que forma reagem ao que a população quer. Então, fica aqui, eu vou fazer um pedido aqui para os outros deputados para também assinarem essa proposta aqui. só para... Eu preciso de 14 assinaturas para ela tramitar, não é para aprovar. Então, eu peço aí que os deputados... Hoje só temos dois aqui presentes, só o Berlanda e o Ismael presencialmente. Eu vou ver se, pela questão da pandemia, por ser híbrido, a gente consegue fazer de forma digital. Mas, se for obrigatório fazer de forma de próprio punho, com os quóruns que têm dado aí, vão ter dificuldade de conseguir essas assinaturas. E eu chamo esses assuntos para a gente fazer uma auto-reflexão aqui, como deputado, para ver o que a gente pode melhorar. Eu já aprendi bastante nessa casa, mas também eu acho que algumas questões a gente tem que rever aqui. A gente cobra, fiscaliza o Executivo, mas eu acho que o Legislativo a gente também tem que, às vezes, fazer uma auto-reflexão. O Executivo, às vezes, faz um exorbitante volume de gastos em publicidade, mas essa casa, recentemente, gastou, num ano, 40 milhões de reais só em publicidade. Então, acho que, como a gente cobra do Executivo, a gente tem que fazer uma reflexão aqui no Legislativo também e sintonizar melhor com o que a população está querendo para que a gente possa realmente representar aqui os anseios da sociedade. Então, fica aqui o meu registro de pedido aos colegas que a gente faça uma auto-reflexão com relação a esses assuntos que eu coloquei e também o que a sociedade está pedindo lá fora. A gente também precisa melhorar o que essa casa faz também. Então, por hoje, seria isso, presidente. Eu agradeço aos deputados aí que, pelo menos, colocaram a assinatura para poder tramitar esse projeto de melhoria da forma de escolha do Tribunal de Contas. E encerro aqui a minha fala dizendo que o bordão do nosso presidente Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, sempre. Muito obrigado. Obrigado, deputado Frigo. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é MDB Partido Novo por 15 minutos. Pergunto se alguém fará uso da palavra. PSL por 7 minutos e 30 segundos. Partido Liberal por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PDT-PSDB e Republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP-PSB por 7 minutos e 30 segundos. PSD presente? Sim. Então, estou lá. Bloco PSD e PSD e PSC. Deputado Ismael dos Santos. Deputado, terá 9 minutos, deputado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. senhor presidente, deputado Berlanda, deputado presidente em exercício, deputado Minuto, deputado Frigo, que aqui estão e os demais que nos acompanham de forma remota. Eu tenho três assuntos que preciso abordar neste dia, senhor presidente. Chegamos às duas horas de Brasília, mas aqui estamos. Primeiro, eu preciso dar uma nota aqui, senhor presidente. Não é possível, não é? Um parlamento como esse, com a grandeza que tem, parlamento catarinense, infelizmente, saindo dessa casa as famosas fake news. Eu recebo aqui, e hoje de manhã abri o celular, mais uma fake news. Covarde, porque não assinam, no anonimato. E o que diz essa fake news? Que essa casa aprovou um projeto de lei revolucionário. Não sabe nem o que é revolução. Projeto de lei revolucionário para a educação básica de cunho feminista. Ora, o que nós aprovamos aqui, deputado Minuto, foi que, no currículo escolar, deveria constar, ou deverá constar, se sancionado pelo governador, deputado Kennedy, a história de mulheres que fizeram história em Santa Catarina. E aí, esse título de que nós aprovamos um projeto revolucionário para a educação básica de cunho feminista, nada disso. O que nós fizemos aqui foi valorizar a história de mulheres que contribuíram, como disse, para a história catarinense. Eu cito aqui o nome do nosso hall aqui, que é Antonieta de Barros. A maioria dos alunos catarinenses não sabe, nossos 300 mil alunos de Santa Catarina, que Antonieta de Barros, mulher, negra, professora, foi a primeira deputada estadual de Santa Catarina. É esse tipo de cultura que nós queremos trazer. E aqui eu falo como doutor em literatura, deputado Berlanda, não é possível a gente admitir isso. Eu vou fazer um apelo, eu não acredito que foram os deputados que fizeram isso, mas seus assessores, provavelmente, saiam do jardim da infância, venham para a maturidade parlamentar, por favor. Tostoi, um dos maiores poetas da literatura universal, dizia, não existe grandeza quando simplicidade, bondade e verdade estiverem ausentes. Não existe grandeza se não houver verdade. Por favor, senhores produtores de fake news, saiam da lama das fake news e venham para as águas limpas da verdade. Esse era o meu desabafo que eu preciso fazer, senhor presidente. Apenas uma retificação. Na última terça-feira estivemos aqui fazendo um pronunciamento, acredito que o deputado Kennedy soma comigo, esteve em Brasília também ontem, em relação ao marco temporal. não é possível que o STF vá contra a vontade popular. Eu me equivoquei aqui apenas na moção que eu recebi, não foi de José Boatê, mas foi de Cunha Porã, e eu faço aqui a devida retificação. O marco temporal se aprovar em Santa Catarina vai trazer um prejuízo enorme, não só para o oeste catarinense, mas eu falo aqui em especial do Vale Norte, inclusive José Boatê, doutor Pedrinho, e Itaiópolis e Vitor Meirelles, onde 800 famílias serão expulsas. São mais de 2.500 famílias dessas quatro cidades que eu cito, Vitor Meirelles, José Boatê, doutor Pedrinho e Itaiópolis. Então faço essa correção aqui e continuo apelando para o bom senso do STF para que não traga esse prejuízo social e econômico à Santa Catarina. Senhor presidente, ontem, por pedido da presidência dessa Casa, nós acompanhamos o governo do Estado até Brasília para representar este Parlamento na autorização do investimento dos 465 milhões nas rodovias federais que cortam Santa Catarina e para que os nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais possam ter mais garantia de onde vai esse recurso. Eu faço aqui a exposição. Na BR-470, de navegantes ainda é alto, 300 milhões para ampliação, 100 milhões para um dos lotes 1 e 2 e outros 50 milhões para cada um dos outros lotes 3 e 4. Na BR-163, entre os municípios de Dionísio Serqueira e São Miguel do Oeste, 100 milhões para recuperação e adequação. Na BR-280, de São Francisco do Sul, em São Jaraguá do Sul, 50 milhões para duplicação. E na BR-285, lá no sul do estado, Timber do Sul, até a divisa com o Rio Grande do Sul, 15 milhões para pavimentação, que vai ligar aí, inclusive, de forma inédita, dois oceanos. Foi muito importante a nossa presença ali com todos os deputados federais, com os senadores e ali estivemos representando essa casa para celebrar esse ato de um novo momento para Santa Catarina. Inclusive, há uma fala do ministro que rapidamente eu gostaria de colocar aí em cada tema. Agradecendo ao governo do estado de Santa Catarina pela sensibilidade, pelo apoio. Agradecendo ao Fórum Parlamentar Catarinense e a todos os senadores e os senadores também por serem entusiastas da ideia, por terem ajudado o ministério em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as necessidades. Também a Assembleia Legislativa que de modo especial e faço isso na pessoa do deputado Ismael, que aqui representa a Assembleia, por ter dado esse voto de confiança ao governo do estado e, por consequência, ao governo federal. Tenho certeza que não faltará empenho para que a gente possa realmente responder. Acho que é um aporte vigoroso, necessário, importante. Obrigado. Obrigado. Apenas para registrar aqui o reconhecimento do ministro Tarcísio Freitas da infraestrutura no gesto inédito que essa casa deu, aprovando esses R$ 465 milhões para investimento nas rodovias federais, que efetivamente vai servir a todos os catarinenses. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Próximo partido, o Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Pergunto se alguém do Partido dos Trabalhadores fará o uso da palavra. Não havendo nenhum deputado e finalizando o horário destinado aos partidos políticos, entraremos, então, na ordem do dia. Esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias. a que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei número 0078.1 de 2020. Autor, deputado Ricardo Alvo. Votação. Votação e redação final do projeto de lei número PL número 194.4 de 2021. Deputado Gessé Lopes. Institui o mês de maio laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes de âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 0366.6 de 2019. Deputado Felipe Estevam. dispõe sobre campanha publicitária de alerta para a população sobre o período do defeso no âmbito do estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação. aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação número 619. Autor do deputado Júlio Garcia. Solicita ao presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e perícia oficial do estado de Santa Catarina informações acerca do andamento do processo que trata da solicitação de autorização para que seja procedida a nomeação de agentes de polícia e escrivão de polícia aprovados no concurso público realizado em 2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação 621. deputado Bruno Sousa. Solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca da possibilidade jurídica de diminuição da alíquota de ICMS sobre combustíveis visando o início de estudos fiscais e tratativas para efetiva diminuição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. pedido de informação número 622. Deputado Gessé Lopes. Solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações curriculares acerca do servidor Edemir Alexandre de Camargo Neto. em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 784. Deputado Sargento Lima. Apelando ao Ministro da Saúde pelo credenciamento do Hospital São Francisco do município de Concórdia no Sistema Único de Saúde para atendimento e tratamento de pacientes diagnosticados com câncer na recém inaugurada área de Oncologia. Em discussão. não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção 785. Deputado Valdir Cubalquini. Cumprimentando o Batalhão de Operação Especial com sede na Grande Florianópolis por Luglarem o êxito na liberação do refém e dando fim à rebelião na Penitenciária do Sul em Criciúma. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 786. Deputado Marcos Machado. Apelando ao senador Jorginho Melo e à deputada Federal Carmen Zanotto pela obtenção de recursos para a construção de um viaduto sobre a rodovia 282 na rotatória com a Avenida das Torres no município de Lars. Em discussão. não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 787. Deputado Tiago Frigo. Cumprimentando o atleta treinador Bruno Fontes pelos serviços prestados ao esporte na modalidade de vela. em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 788. Deputado Felipe Estevam. Cumprimentando o prefeito municipal de Bocaina do Sul pela compra do hospital São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 789. Deputado Neudi Sareta. Cumprimentando a comunidade acadêmica da Universidade Federal da Fronteira Sul pelos 12 anos de fundação da referida instituição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção número 790. Deputado Tiago Tiago Frigo. Cumprimentando o Hospital Bahia Sul pela qualidade e excelência dos trabalhos com constante adequação para melhorias do atendimento à população. Que credencia entre os melhores no combate à pandemia do Covid-19. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 791. Deputado Tiago Frigo. Cumprimentando o mestre de artes marciais Tiago de Mello Tavares pelo seu currículo como lutador profissional e por compartilhar seu conhecimento em treinamentos do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção número 792. Deputado Tiago Frigo. Cumprimentando a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina pelo contínuo serviço prestado no combate à pandemia do Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Moção número 793. Deputada Paulinha. Cumprimentando o surfista Gabriel Medina pela vitória do campeonato World Surf Leag. Não sei se é assim que lê, mas eu coloco em discussão. Não entendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Requerimentos. Requerimentos 1643. Deputado Bruno Souza. Solicitando a presidente da Comissão Técnica Permanente do ICMS informações acerca da possibilidade jurídica de diminuição da alíquota de ICMS sobre combustível. Visando o início de estudos fiscais e tratativas para efetiva diminuição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Requerimento 1644. Deputado Bruno Souza. Solicitando o presidente do Tribunal de Conto de Estado de Santa Catarina. Informações acerca da possibilidade jurídica de diminuição da alíquota de ICMS sobre combustível. Visando o início de estudos fiscais e tratativas para efetiva diminuição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Requerimento 1645. deputado Marlene Fengler. Solicitando à diretora do Detran informações acerca da inauguração do Ciletran Norte da Ilha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. requerimentos 1634 a 1642. De 1646 a 1647. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno. As seguintes indicações. Indicação 1933 a 1949 e 1950. Finalizada a ordem do dia entraremos em explicações pessoais e temos o deputado Kennedy Nunes escrito e vossa excelência será 10 minutos. Deputado Kennedy Nunes. Deputado Presidente Berlanda enquanto deputado Kennedy assume a tribuna solicitando presença. Solicitando presença. Pois não deputado Sopelsa. A gentileza de registrar minha presença por favor. Devidamente registrado deputado. Agora sim Kennedy Nunes. A presença do deputado Sopelsa ali com aquele bigode branco já já é o suficiente para dizer que está presente. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanham, eu trago dois assuntos hoje aqui muito graves. O primeiro assunto é esse. Pode rodar. socorro! e Não precisa algemar, nem precisa algemar, o cara tá bandido, pô. É sério isso, é sério, é sério. Pô, tá enforcando, pô. Tá enforcando o menino. Olha só isso aqui, pessoal. Olha só isso aqui. Sabe por que ele foi preso, deputado de Marcos? Vendendo ao favor. Aquela bolachinha recheada em Itajaí. Vocês viram ali quanta força que foi empregado ali, além de força física, tinha spray de pimenta. Tinha um cidadão ali com a arma em punho. A arma em punho. A guarda municipal de Itajaí envergonhando o trabalho de todas as outras guardas municipais. O cara estava vendendo alfarror, bolachinha, 17 anos. Se esse rapaz, 17 anos, for numa empresa, eles vão dizer, não tem vaga, porque daqui a pouco a gente não sabe se vai servir o batalhão ou não. Aí ele vai, no calçadão, vender bolacha recheada. E vêm uns inergúminos desse empregando a força, algemando. Me lembrou daquela imagem que rodou o mundo quando um policial dos Estados Unidos, numa gravata desse, numa mansa leão desse, matou uma pessoa lá nos Estados Unidos e que lá é show. No mesmo dia o policial foi demitido. No mesmo dia. Não espera sindicância. Eu sei que o prefeito Volnei Morastoni foi para as redes sociais e repudiou aquilo ali. Não, é só repudiar. Prefeito, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem coisa que palavras não resolvem. Tem que ser atitude. Eu já teria, no mínimo, não é só afastado, não. Já teria expulso ele da corporação. Todos os envolvidos ali teriam expulso da corporação e deixe eles buscar o direito depois. Pelo menos a sociedade vê que tem um prefeito que não aceita efetivamente esse tipo de abuso. aí agora está rodando pelo Brasil a imagem de Itajaí, a nossa belíssima Itajaí, por conta dos inergúminos desse que vão empregar a força. Eu não sei. Coloca de novo ali para mim, ali. Coloca de novo ali para mim. Olha só a... Não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender como eles empregaram essa força. Olha só ali como é que está sendo. Pode botar ali. Olha só. Olha o rapaz. Olha lá. Eles estão... O rapaz ali, olha ali, olha. Chutaram a caixa de isopor dele. Está vendo ali, olha? Onde tinha alguma coisa. Olha o que eles estão fazendo, cara. Os dois ali, olha. Olha ali. quebraram a caixa de isopor onde tinha o farro. A sociedade dizendo não precisa fazer. Olha lá. Olha ali. Agora olha só o camarada ali enforcando. Olha ali. Olha ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aeu ali. Aeu ali. Olha ali. Aulgemar. Aí aparece do nada o cara ali com o revólver na mão, a pistola ali, olha. Uma .40 ali, olha. Olha ali. O cara, eu não entendi. E ele pegando lá na vitrine. Olha só. Agora o spray de pimenta. O spray de pimenta é porque a população estava revoltada porque o menino de 17 anos não estava batendo carteira, não estava roubando, não estava fazendo nada. Estava vendendo ao farro. Olha lá. O prefeito Volney expulsa todos e deixa eles recorrerem à justiça. Eu quero ver o que a justiça vai falar dessa atitude. Aí não. Aí o... Isso daí eles fazem prisão, fazem tudo. Mas quando é para prender bandido, daí eles dizem assim, não, é para a polícia militar. Bandido é para a polícia militar. Né? Não, nós é só multar e prender adolescente que está vendendo ao forro. Olha, mas estão lá, tem um traficante lá. Não, nós não. Nós não. Agora eu quero dizer aqui, eu falo isso daqui porque eu conheço o trabalho das outras polícias, das outras guardas municipais. E não é isso que acontece. As outras guardas municipais que eu conheço, Tubarão, Joinville, as outras guardas municipais, não é esse tipo. E isto vale nós trazermos aqui essa discussão, deputado Frigo, porque é importante a gente discutir esse papel porque criaram outra polícia, outra força de segurança, uma força de segurança que já tem a divisão de polícia militar, com polícia civil, e agora mais essa daí, estão criando problemas. E nós precisamos aqui trazer essa informação. O outro assunto que eu trago aqui é tão grave como esse. Não, é de violência e nem de emprego, de força, mas é relacionado à vida. Amanhã, o Oeste inteiro não vai ter mais SAMU. os funcionários do SAMU vão entrar em greve. No Sul também anunciam greve. Este assunto já veio aqui na casa, já tivemos audiência pública, e o que que fica? Fica o Jardim do Éden. Quando Deus criou o Jardim do Éden, Deus criou, nomeou os animais, aí fez Adão, Adão estava por lá, sozinho. Deus disse, não é bom que o homem viva sozinho. Deu uma anestesia no Adão, tirou uma costela, fez a mulher, e disse, você é companheira, você é Eva, vocês podem comer de tudo aqui dentro, só não do fruto proibido. Mas, a Eva conta a história que deu ouvido à serpente, e ela comeu e viu que era bom e deu ao marido e viu que era bom, ambos comeram e perderam a inocência, viram que estavam nus, e quando viram que estavam nus, correram para se esconder e diz a Bíblia que todo final de tarde Deus passava pelo jardim e viu que Adão e Eva não vieram receber eles e disse, Adão, onde andas, Adão? Senhor, estou escondido. Por que está escondido? Porque foi a Eva, a Eva me enganou. Eva, o que que foi, Eva? Senhor, a serpente me enganou. A serpente não falava, rasteja até hoje. Por que que eu faço essa analogia com o jardim do Éden? Porque o governo diz, olha, o SAMU está tudo certo. E o SAMU diz, olha, o governo está me devendo. E nisso daí, quem é a serpente que vai levar? A população. Nesse jogo de empurra, empurra. O secretário André Mota diz que não, está tudo certo, não devo nada. A OZZ diz, não, está tudo errado, deve sim. Trouxemos aqui, não resolveram. Agora, vai entrar em greve e o povo vai ficar sem tratamento, sem atendimento. Por quê? Porque a OZZ não cumpre regras trabalhistas, a OZZ está colocando em risco a saúde dos funcionários, a OZZ tem, as ambulâncias não têm nem condições de traficabilidade por conta dos pneus, tem ambulância que se parar numa blitz fica preso o motorista, o socorrista, o médico, até o paciente, porque sequer tem o IPVA pago. É preciso uma solução, o senhor André Mota Ribeiro. Antes do senhor querer ficar fazendo propaganda por aí, viram que ele agora lançou a pré-candidatura deputada estadual, André Mota Ribeiro. Aí ele quer vir para cá, mas olha, eu sei, chegar na eleição, a gente vai lembrar disso, vai lembrar dos 33 milhão, mas o povo vai lembrar. E eu vou estar aqui para lembrar junto também, porque você é um traste na saúde. Nossa Senhora será dois minutos. Obrigado, senhor presidente. E eu quero deixar aqui registrada a minha preocupação na falta de atendimento dos cidadãos que dependem do atendimento do SAMU, um atendimento extraordinário que é feito, mas que a partir de amanhã entram em greve no Oeste, Xancherê, São Miguel do Oeste, Chapecó, e no Sul também estão anunciando a greve. Isto é medida extrema deles para que eles possam ter a possibilidade de receber férias, décimo terceiro e condições dignas de trabalho. Agora, é o que eu sempre digo para o pessoal do SAMU que entra em contato comigo, tem que corresponsabilizar o Estado por isso, deputado Frego, porque não é importante, não pode ser. O Estado diz assim, ó, é terceirizado, não vira. Não, o Estado também tem que ser responsabilizado. Por quê? Porque é um serviço do Estado terceirizado. Quando o Estado terceiriza, ele é corresponsável também. O deputado Berlano é empresário, sabe, quando o senhor contrata uma empresa para trabalhar dentro da sua empresa, o senhor tem as suas corresponsabilidades também, principalmente trabalhistas e segurança e etc. Nós precisamos trazer esse assunto de novo para cá, porque tudo que foi feito, pelo deputado Meldi Sareta, que está escutando também como presidente da Comissão de Saúde, não foi resolvido e agora a população passa por essa dificuldade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Não havendo novos deputados inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.